Em Curitiba, um clássico paranaense no grupo dos perdedores. Vitória do Colorado, 3 a 2 no Maringá. Freitas recebeu de Assis e fez o que todo ponta deve fazer. Foi a linha de fundo e cruzou para a rápida entrada de Itamar. Maringá, 1 a 0. Manguito cortou mal o cruzamento. Elinho se aproveitou, matou a bola na coxa e chutou de fora da área, 1 a 1. Nivaldo tocou para Itamar, que passou por 2 e devolveu a Nivaldo, já dentro da área. O chute saiu cruzado. Maringá, 2 a 1. César recebeu de Buião, driblou o beck para dentro e chutou com o pé trocado de esquerda. O goleiro vacilou e o Colorado empatou de novo. César cruzou e o baixinho Edu ganhou duas vezes na cabeça, mas recebeu falta, jogo perigoso. No rebote da cobrança, a bola sobrou para César. E aí então o Colorado fez 3 a 2. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.